Nos próximos capítulos da série Reis da Record, o rei Salomão terá uma perda irreparável e o filho de Davi vai sofrer muito com essa morte. Acontece que a vida do rei Salomão está correndo mil maravilhas, mil mulheres, o templo do Senhor Deus já está pronto e riquezas e comidas para todo lado. Porém, tudo isso não vai valer de nada quando a grande perda trágica chegar na vida do rei Salomão na série bíblica Reis e somente uma pessoa poderá salvar o amado das profundezas, da tristeza e amargura. Claro, além do anjo Micael que vai aparecer para ajudar o rei Salomão em sua profunda tristeza e rios de lágrimas. Acontece que o rei Salomão vai perder uma de suas mulheres favoritas nos capítulos mais comoventes da história do rei Salomão na série Reis. A morte dessa personagem bíblica vai devastar o rei Salomão por cor preto. Salomão, apesar de ter tudo na vida, vai perder o chão com a notícia bombástica. A dor de Salomão será tão tíndida que até os servos do palácio perceberão a profunda tristeza do rei de Israel. Agu, amigo de juventude do rei Salomão, também vai ajudar o rei de Israel a sair dessa tristeza. Isso porque Agu primeiro será ajudado pelo rei Salomão quando este cair no poço de tristezas. Evele vai acabar fragando Agu com uma de suas novas servas de sua hospedaria. Será a gota final para Evele, filha de Mephibosete e Damaris. Ela não aguentará essa nova traição do marido. Ela pega o filho e vai embora de Jerusalém numa carroça ube. Agu correrá atrás, implorando que Evele fique ao pedir perdão novamente. Evele não vai olhar para trás e parte com o filho para longe ao sair dos portões de Jerusalém. É aí que o rei Salomão, que terá uma grande perda irreparável em sua vida em breve, vai encontrar alguém dormindo nas ruas como um mendigo. Salomão vai parar uma pessoa e questiona quem está dormindo nas ruas. Este homem dirá que é Agu, que está dormindo vários dias, jogado nas ruas como um qualquer. Agu estará todo sujo, cabeludo e barbudo, dormindo no relento. Salomão verá o antigo amigo em profunda tristeza e questionará se ele traiu a esposa novamente. Agu confirma que Evele o pegou com uma de suas novas servas e o abandonou de vez. O rei Salomão mandará o amigo se levantar do chão e Agu dirá que deseja morrer ali mesmo. Salomão insiste e levanta o amigo Agu e o leva para o palácio. Agu vai até relembrar que o amigo faz anos que não vê e agora quer ajudá-lo. Salomão mandará um dos servos do palácio levar Agu para um belo banho e depois para um grande banquete. Quando Salomão descobriu uma morte tática no meio de suas mulheres, o amigo Agu, que foi amparado antes, é um dos que vai ajudar o monarca. Salomão estará num momento mais difícil de sua vida. Após perder a sua mãe Batisseba e seu pai Davi para a morte, agora vem mais uma bomba de perda irreparável. O marido de Tamar, irmã de Salomão, também tentará levantar o cunhado de seu poço de tristeza. Zabute vai conversar com o rei Salomão, que não vai se conformar com a morte terrível entre as suas mulheres. As outras esposas do rei Salomão ficarão em choque quando descobriu o que aconteceu tragicamente. Roboão, um rapaz muito sério e sofreu com a urgência do pai, também vai sofrer com essa perda terrível. Roboão tentará se aproximar do pai para ajudá-lo, mas o seu orgulho ainda estará maior. A grande perda do rei Salomão será a Bizaque, a sua cucubina favorita, e Tsunamita, que veio de Sunem, do norte de Israel. A filha de Benaia vai morrer e deixará Salomão arrasado e aos gritos de dor e saudades profundas. Roboão vai amparar também Namá, a sua lamita favorita do rei Salomão. Namá, que vai sentir muito a perda trágica de sua grande amiga, vai sofrer bastante também. Quando Namá voltou após muitos anos, a Bizaque foi quem ajudou a amiga a se aproximar do amado novamente. A Bizaque foi quem auxiliou Salomão a tirar Namá e rouboão do barco do cabelo assanhado do bandido do Rezon. Omá, que é filho do soldado valente Sibecai, estava infiltrado no palácio de Rezon para guardar e proteger os passos de Namá e seu filho. Namá vai ficar sem chão ao saber que sua amiga partiu dessa para melhor. Namá ficará arrasada, mas a mesma terá que se levantar para ajudar o marido. Roboão, mesmo triste com a perda de Abizaque, que será como uma tia para ele, vai amparar a mãe. Com a ajuda de Roboão, Namá vai consolar o marido e o rei Salomão vai chorar nos braços da amada. Mas a maior tristeza para o público de casa será assistir as meninas, as filhas de Abizaque, sofrerem com essa perda que vai marcar a vida delas para sempre. Tafet e Mazebat sofrem com essa perda dártica e serão amparadas com a ajuda de Namá, que também já estará sofrendo muito. Abizaque vai morrer nos capítulos eletrizante da história do rei Salomão. A irmã de Joiada vai partir dessa e Joiada vai sofrer com a morte de sua única irmã. Joiada sofreu também com a morte de Benaia, seu pai, o comodante do exército de Israel. O pai de Abizaque foi o chefe da guarda real do rei Davi por longos anos. Agora a perda de Abizaque vai partir o coração de Joiada. Salomão vai passar vários dias sofrendo com essa perda de Abizaque. Após algum tempo, Namá e Salomão irão se acertar de vez e Namá ficará no lugar de Abizaque para cuidar das meninas doces do pedaço. Namá tomará o espaço na vida do rei Salomão após sofrer com essa grande perda de Abizaque. A morte de Abizaque vai abalar os sentimentos e tristeza do rei Salomão. E somente Namá será capaz de mudar esses sentimentos de Salomão, que voltará a amar novamente a sua sulamita como antes. Nebissé de Mazahap, quando descobrem sobre a morte trágica de Abizaque, tentam amparar o rei marido. Mas Salomão vai escutar somente Namá, e o anjo me caiu quando o rei caiu em decadência. Salomão e sua sulamita favorita do pedaço, Namá, terminam felizes para sempre, quer dizer, até a morte os separar. Até o momento da publicação deste vídeo, os detalhes sobre a morte de Abizaque ainda não foram liberadas pela direção da produção bíblica da Record, pois ainda estão em finalização sobre as cenas decisivas do final de Abizaque na série Reis, que volta somente no ano que vem. Reis à Sucessão, a nona temporada da série Reis, termina o seu último capítulo no dia 17 de novembro. A décima temporada, Reis à Decadência, volta somente em 2024, após a reprise de Jezabel e a série inédita A Rainha da Péssia. Comente aí qual nota merece a atriz Bárbara França por viver Abizaque. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resume News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.